O nome do homem é esse aí ó, Lucas Graves, vai segurando o fio, é isso aí Só sofre de amor, quem não tem dinheiro pra beber? Eu não vou me envolver, tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver, você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez, ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Eu não vou me envolver, tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver, você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa E se teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa E se teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Na vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa